Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira elegendo o segundo vogal da mesa diretora. O deputado Rafael Nobre, do União, vai ocupar o cargo deixado pelo deputado doutor Deodalto, do PL, que se licenciou para comandar a Secretaria Estadual de Agricultura. Fico muito feliz, meu primeiro mandato, com apenas um ano e meio de mandato e poder fazer parte da mesa diretora como segundo vogal. Pretendo contribuir muito para essa casa legislativa e também para o parlamento fluminense. A deputada Dani Balbi quer criar o selo Amigo dos Entregadores, para estabelecimentos que utilizem o serviço autônomo de entrega por aplicativo. Para obtenção do selo, o local deve proporcionar aos trabalhadores benefícios como o uso dos banheiros, água filtrada, locais de descanso e de recarga dos celulares utilizados para verificação dos serviços. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. São critérios mínimos que, de acordo com o conjunto das trabalhadoras e trabalhadoras de aplicativo, os entregadores auxiliam muito. E o Estado, reconhecendo que a empresa que o faz também atende a uma demanda das trabalhadoras e trabalhadoras e entregadores, é um dos instrumentos, não o único, obviamente, mas que ajuda a gente a criar parâmetros mínimos para o cumprimento da jornada de trabalho desse segmento tão vulnerável que são os entregadores de aplicativo. A Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem vai fazer parte do calendário oficial do Rio de Janeiro, no período da terceira sexta-feira de outubro. Instituições públicas ou privadas poderão realizar ações de conscientização sobre o tema. O projeto do deputado Júlio Rocha segue para a análise do governador. Também foi analisada uma proposta para tornar mais rígida a vigilância em pet-shops. O texto atualiza uma lei existente que trata da instalação de câmeras em pet-shops e passa a definir que as imagens produzidas por essas câmeras sejam transmitidas ao vivo para os donos dos animais para que eles possam acompanhar o atendimento. Essas imagens deverão ser armazenadas pelo período de 90 dias e os estabelecimentos que não cumprirem a norma deverão pagar uma multa de até 13 mil reais. Esse projeto é de autoria do ex-deputado Atila Nunes e recebeu cinco emendas dos parlamentares. Também pode fazer parte do calendário oficial do Rio de Janeiro a Semana de Conscientização da Alimentação Saudável, que deve ser realizada na semana do dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. A ideia é que sejam realizados eventos, palestras e ações educativas sobre o tema. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a análise do governador. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado Obrigado.